O benefício começa a ser pago no dia 9 de agosto. A medida foi anunciada pelo governo federal no mês passado como justificativa ao aumento de preço dos combustíveis, em especial do óleo diesel. Serão seis parcelas de mil reais pagas até dezembro. Em agosto, os trabalhadores autônomos vão receber duas parcelas, a de julho e a de agosto. Tem direito a receber o auxílio os transportadores de cargas autônomos que estão cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até o dia 31 de maio de 2022. Entre as exigências, os profissionais precisam estar com a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação e também o CPF, válidos em dia. É importante ressaltar que o benefício será pago aos profissionais independente do número de veículos que ele possuir. De acordo com o governo, em torno de 900 mil transportadores de cargas autônomos serão beneficiados. Ainda não há previsão de como os valores serão repassados aos trabalhadores. Uma portaria deve ser publicada regulamentando todos os trâmites referentes ao pagamento. A Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira Nacional de Habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira Nacional de Habilitação